Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que pegou o tablet ou o smartphone, deu um play lá, foi lá no Unifra Online, deu um playzinho no vídeo do Central do Esporte porque você também está acompanhando o programa a partir de agora. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial que esteve representando o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Gilvã Ribeiro que está aqui nos estúdios da TV Unifra para participar do Central do Esporte. Seja muito bem-vindo, Gilvã. Muito bem-vindo também o professor Gilson Pibera, o José Quintana Júnior, nossos companheiros de sempre aqui do Central do Esporte. Temos um convidado hoje, colegas, mais do que especial, é ou não é verdade? Olha para trás ali, Gilvã. Imagina. É, eu conheço esse cara aí, remador, Santa Maria. E se ele já era uma figura que representava o esporte da cidade, antes mesmo desse feito de ir a uma Olimpíada, representar o Brasil, representar Santa Maria, um pouquinho de Cruz Alta, vamos dizer, vão deixar, né? É, nasci lá. Nasceu lá e representando a nossa instituição aqui. Então, se isso já simbolizava antes, imagina agora. Professor Gilson. É, muito legal, muito gratificante, né? E o sonho está realizado, né, Gilvã? É, naquela metáfora que eu mesmo criei, cheguei à lua, né? E é um prazer estar aqui, antes de mais nada, entre amigos, nessa instituição que eu muito gosto, que é a Unifra, estar de volta à Santa Maria. E agora vamos conversar um pouco sobre canoagem. Vamos conversar mesmo, Gilvã. Eu gostaria que você falasse pra gente como foi pra você, e claro que muitas pessoas já sabem, perdão, como foi a tua participação na Olimpíada e tudo mais, mas eu acredito que você, de fato, atingiu aquilo que era o teu principal propósito ao longo de uma década e meia, ao longo de 15 anos, que era chegar e disputar uma Olimpíada. É claro que a gente gostaria de ter você aqui no estúdio, daqui a pouco com uma medalha de bronze, de prata ou de ouro no peito, sem dúvida nenhuma, mas ter chego a uma Olimpíada, disputar as provas que você disputou, eu acho que é o maior orgulho pra você, pra tua família e principalmente pros teus amigos. Você ver as coisas exatamente dessa maneira? Sem dúvida alguma. Saí do Rio de Janeiro com a sensação de dever cumprido, né, Gereta? E, como tu falaste, foram 15 anos nessa luta pra chegar até as Olimpíadas. Em Londres fiquei a 4 décimos da vaga, então foi uma dor muito grande. Recuperei as energias e a motivação pra trabalhar por mais 4 anos. E vem a vaga pras Olimpíadas do Rio. Também não foi uma batalha fácil, tivemos que ser nada menos que o melhor barco da América pra poder participar das Olimpíadas. Então, mostrando toda essa trajetória, com certeza que é uma conquista enorme estar participando e terminar entre os 10 melhores do mundo, elevando o nome na canoagem, elevando o nosso esporte aqui na cidade também, dever cumprido. Gilvan, a gente sabe o quanto é difícil a trajetória de um atleta. E agora acabou-se um ciclo, né, um ciclo olímpico e se inicia um próximo. Já se projeta 2020 lá no Japão, em Tóquio. Tu passaste por situações bastante complicadas nesse último ciclo. Inclusive, tu já deixou, já externou pro grande público, até numa mídia nacional, que teve que vencer a depressão pra chegar aos Jogos Olímpicos, né? Como é que tu imagina esse ciclo agora, 2020? Porque, ao mesmo tempo que tem todo esse prazer, a glória de chegar lá, tu sabe o que passou pra chegar lá. E como é que tu vislumbra esses próximos 4 anos, sabendo que tem que passar por tudo de novo pra poder estar em Tóquio em 2020? Foi um ciclo decisivo pra minha carreira, né? Nesses últimos 4 anos, eu tive realmente que saber se eu queria continuar na canoagem ou não. porque parece que os deuses olímpicos me testaram até o último momento, se eu realmente queria participar dessa Olimpíada. Então, essa questão que eu enfrentei de ter um período em depressão foi por conta de estar longe da minha filha, que nasceu, e eu não pude acompanhar esse primeiro momento. Então, o último ano de preparação foi o primeiro ano de vida dela. Então, somei no máximo um mês junto com a Clara. E foi um momento muito difícil pra mim, né? Estar lá em Curitiba, recebendo às vezes notícias até de uma forma restrita dela. Mas tive que colocar a cabeça no lugar, né? Ter em mente aquele objetivo do garoto que sonhou em ir pra uma Olimpíada há 15 anos atrás. E falei, vai ter que dar, vai ser nessa Olimpíada, vai ser no Brasil. Então, muito pensando nela, pensando no que eu posso proporcionar pra ela no futuro, eu falei, não, vou lutar até o fim. Se eu não conseguir a vaga, eu vou sair com a cabeça tranquila, porque eu lutei até o fim. Mas que bom que a vaga veio e eu pude participar. E ela também esteve no Rio de Janeiro com a mãe dela, a Jayana Garcia, contemplando esse momento, que foi o maior e o mais importante da minha carreira. Então, estou muito feliz em ter terminado da melhor forma possível, que é, nas Olimpíadas. Gilvan, passadas as provas, qual o grande aprendizado que fica? Você esteve na água com o Edson Silva, o Edinho, no K2 200. E qual o sentimento que ficou? Daria pra ter conquistado uma medalha, ter lutado pelo pódio? Enfim, aquele sentimento do atleta que esteve dentro da competição. Em termos de resultado, com certeza a gente sempre quer chegar além. A medalha de ouro é o objetivo principal sempre. Mas, dentro da realidade que a gente tinha do barco, sabia que era possível, pelo menos, estar na final A. Mas, aconteceram algumas coisas, a gente não conseguiu fazer uma eliminatória muito boa, isso nos custou cair numa semifinal muito forte e não conseguimos essa vaga pra final A. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente atingiu um objetivo, o segundo objetivo possível e também muito importante, que é estar entre os 10 melhores barcos do mundo. Então, esse feito já é histórico pra canoagem do Brasil, com certeza. Posicionado. Não, perdão, só que na verdade, porque se vocês tivessem caído na outra semifinal, vocês chegariam à final, porque tinham o oitavo melhor tempo, né? Tínhamos o oitavo melhor tempo e nessa semifinal, a mais fraca, digamos assim, caiu o Canadá, que conseguiu passar pra final, e um barco que a gente já venceu eles, tanto no Pan-Americano quanto na Copa do Mundo, e por tempo, vencemos eles também no Rio, mas acabou. E esse tempo foi por meio décimo, não foi? Isso. Vocês fizeram, por exemplo, 0.35, os canadenses fizeram 0.4, mas como vocês estavam na semifinal em que os outros três primeiros colocados já haviam passado, vocês acabaram ficando de fora. Eu queria perguntar pra você o seguinte, quando você estava na linha de largada lá, né? Você e o Edson, no K2-200, tem aquela questão do equilíbrio do barco e tudo mais, né? Pra cuidar pro barco não cair, porque se de repente na largada cai, o barco vira, vocês são desclassificados e tudo mais. Como é que estava o teu coração ali naquele momento, ali? E eu me refiro à primeira largada, exatamente à prova preliminar, à primeira prova da Olimpíada que você participou, assim, por exemplo, ali foi a tua estreia em Olimpíada. Como é que estava o coração? Estava saltando pela boca, como a gente usa a expressão, assim, e ficar nervoso, atônito, dizer, eu quero remar de uma vez pra chegar, pra cruzar aquela linha de chegada? É, foi um momento de emoção muito grande, uma agitação, né? Tanto que a gente, isso refletiu na questão física, o barco, eu falei que antes da largada, nos pastores, a gente comentou sobre isso, que a gente estava realmente tremendo um pouco no momento que foi dar a largada, e isso prejudicou, a gente largou um pouco mais lento que os outros adversários, mas não tem ali, a gente sentiu o peso do que é realmente uma Olimpíada, a torcida do Brasil num ânimo muito grande nas arquibancadas, foi muito bonito de ver, mas talvez a gente não administrou da melhor forma possível na eliminatória, a semifinal e a final B foram completamente sucesso nesse termo, em questões psicológicas a gente dominou, mas a eliminatória eu acho que ainda faltou um pouco, talvez um pouco de experiência olímpica pra administrar toda essa questão emocional. E aí reside o aprendizado, né? Com certeza, né? Como eu falo, a Olimpíada é um momento único, né? E eu entendi o porquê que todos falam sobre a Olimpíada nesse sentido, nunca tinha participado, e nessa oportunidade eu pude ver, realmente, é uma atmosfera completamente diferente de todas as outras competições que eu já participei, é uma energia, os melhores atletas do mundo, numa só sede, disputando, toda a questão do respaldo da mídia também, isso influencia bastante, então a gente saber lidar com todas essas emoções é complicado, mas com certeza sair mais forte, e depois de uma Olimpíada a gente enfrenta qualquer outro desafio. Dilvan, desculpa ser repetitivo, mas agora que me caiu a ficha, assim, eu tinha feito uma pergunta pra ti em relação ao próximo ciclo, né? Eu acho que tu não chegou a dizer se tu tá na mente disputar o próximo ou não, ou se tu já decidiu isso, né? Ou se tu ainda tá pensando em encarar o próximo ciclo? Ainda não decidi, né? Tô bem dividido, e não quero decidir agora, não vou me auto-pressionar pra isso, porque é momento realmente de descansar, ficar com a família, retomar os estudos, fazer outras atividades físicas que me dão prazer também, pra não perder a forma, caso eu queira continuar até Tóquio, mas vou decidir a partir do ano que vem só, se irei até Tóquio ou não. Quando você fala em ficar com a família e tudo mais, eu até vou pedir pro Márcio Santos, nosso diretor de imagem, repetir as imagens que a gente tem ali, é exatamente essa frequência, essa permanência com o pai e com a mãe, né? A gente vê aí, tem imagens tuas, por exemplo, com os amigos, amigos da própria canoagem, enfim, mas com o irmão, né? Com os de vago aí, com os projetos de vocês, e eu fico imaginando, por exemplo, a felicidade da dona Cristina aí lá no Rio de Janeiro, do teu pai também, né? Podendo acompanhar vocês de perto numa prova, curtir o momento da tocha olímpica, enfim, tudo mais. Agora, ainda que não seja uma, gostaria que você não levasse pra esse lado da pressão, você sente o carinho da torcida e isso pode ser determinante pra que você tome a decisão de disputar a Olimpíada de Tóquio, de remar bastante pra chegar e pra estar em Tóquio, principalmente pelo fator torcida, pelo fator de que você já disputou uma Olimpíada, já mostrou pra você mesmo que é capaz e que pode daqui a pouco chegar a uma nova edição de Jogos Olímpicos? Sem dúvidas que isso influencia, né? No começo da carreira, quando não tinha muito apoio e poucas pessoas conheciam a canoagem aqui em Santa Maria, era mais difícil, mas hoje é uma energia incrível que eu recebi de toda a cidade, de vários amigos e principalmente da minha família. Então, é uma energia boa que me dá motivação pra continuar, mas não pode ser isso o fator decisivo, né? A motivação tem que vir internamente, tem que vir de mim mesmo e é ela que eu vou buscar, é ela que eu vou analisar, se eu vou ter essa motivação pra treinar e abdicar de várias coisas por mais quatro anos pra se preparar pra Tóquio. Então, a energia da torcida é importante, mas a minha motivação interna tem que ser a solução pra continuar ou não. Até pegando o gancho com essa pergunta do Giareta, como é que passa na tua cabeça, o que tu sente de mudança em ti mesmo e como é que tu nota essa mudança de carinho do público, daquele menino do bairro Campestre que muitas vezes teve que acordar cedo, de madrugada com o irmão, ir pra barragem no inverno, temperatura às vezes próxima a zero grau, e ir pra barragem porque tinha que treinar, ou seja, não tinha prestígio, pouco reconhecimento, foi pra Caxias do Sul, encontrou uns repórteres chatos lá, eu ficava comandando, brincadeira. Mas, ou seja, todo aquele empenho, toda aquela situação que quem acompanha a tua história sabe. E agora esse carinho, digamos, tu virou uma espécie de popstar das redes sociais, seguidores no Instagram, Facebook, enfim, teve até gente que pediu pra te chamar de remo, né? Ou seja, pessoas lá do Rio de Janeiro que são bastante conhecidas. como é que tá sendo lidado com essa transformação na tua vida? Que hoje tu sai na rua, tu não é mais um menino que passa desapercebido na multidão. Tu passa, as pessoas você conhece, sabe aquele o Gilvão Ribeiro da Canoagem. É que aqui no Brasil, desculpe me adiantar um pouquinho, é que aqui no Brasil a gente tem muito também disso, né? De daqui a pouco um atleta olímpico, ele, mesmo que ele não queira, ele vira uma celebridade. Você, eu acho que é isso que... Não, às vezes tem até na própria mídia, eu saio com o direto no calçadão tomar um sorvete, tem que ver, as pessoas atacam o direto na rua, alguma coisa de louco. Não é verdade. Mas falando sério, como é que é essa mudança na tua vida? É, esse reconhecimento é muito importante, porque mostra o quanto as pessoas se identificam com o meu trabalho também. Porque o esporte é uma jornada de batalhas diárias, né? De enfrentar os próprios medos, de se... Todo dia tem um desafio novo. Então, o esporte é isso. E na vida cotidiana não muda também. Em várias profissões é da mesma forma. Então, eu vejo que as pessoas se identificam... Poxa, o cara é um vencedor, ele tinha um sonho e conseguiu chegar lá. Então, eu também posso. Então, esse carinho, essa troca, vem a partir dessa identificação. É isso que eu percebo. E é o mais incrível, né? Tu poder andar na rua e ver que as pessoas admiram aquilo que tu faz. E saber que tu faz aquilo com amor é a melhor recompensa. No lado emocional, a gente não tem dúvida, né? Que o Gilvan está muito bem, está muito feliz. No lado físico, né? Foi um trabalho puxado, um trabalho forte. Qual o desgaste disso tudo agora? E para que vai servir esse período, claro, para descansar, né? Mas esse período de resignação, de pensamento, né? Será que vou continuar? Não vou continuar? Enfim, como atleta de performance. Como é que tu vê essa questão? É, a parte psicológica é a principal por questão da motivação. Mas com certeza que o lado físico tem que ter uma atenção enorme. Afinal, de contas, o corpo é o motor, né? Então, essa recuperação nos próximos seis meses faz parte já de um processo de pensar na Olimpíada de Tóquio. Então, buscar atividades um pouco mais saudáveis, que a gente sabe que essa pressão toda, trabalhando o físico ao extremo todos os dias, muitas vezes não é saudável. Eu tenho duas lesões já de hernia de disco, em L5 e L4, bem na região lombar, e acabaram me prejudicando esse ano justo na semana do pré-olímpico, que era uma semana decisiva. Então, até isso, eu tenho que estar cuidando da questão das lesões, para recuperar o corpo, regenerar, e pensar em trabalhar mais quatro anos da forma extrema, que é o treinamento da canoagem do esporte profissional. Legal, muito interessante. Vamos fazer um intervalinho agora, pessoal? Vamos lá. Vamos deixar o Gilvão respirar aí. Um minuto e estaremos de volta. Estaremos de volta. Ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Eu estou voltando sorrindo dessa maneira porque a gente estava comentando sobre um assunto no intervalo aqui muito engraçado. E eu prometo para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, nosso canal do YouTube, que eu vou tentar convencer, o professor Gilson tenho certeza que também, o Quintana também, de convencermos o Gilvan a contar essa história mais para o final do programa. Mas vamos ver, a gente vai ter mais um intervalo aí no momento que a gente vai tentar convencer ele para falar sobre esse assunto. É o Jareto que está aqui. Estamos hoje aqui com o Gilvan Ribeiro, atleta olímpico da Canoagem do Brasil e estudante do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, também com o professor Gilson Piber, com o José Quintana Júnior. E neste segundo bloco eu quero começar perguntando para o Gilvan, essa tua veia jornalística aí, Gilvan, você está trocando o instrumento da mão, o remo lá justamente pela caneta. Eu quero saber de você como é que é, o que levou você a estudar jornalismo e de certa forma também escolher o Centro Universitário Franciscano para retomar esses teus estudos. Bom, o jornalismo foi uma paixão que eu descobri há poucos anos atrás. Fiz vestibular lá na UCS, em Caxias, para Engenharia Mecânica, cursei um semestre, vi que eu estava completamente perdido. Eu brinco que minha calculadora estragou e aí eu parei o curso. Mas vi que as exatas não eram aonde eu queria seguir profissionalmente no futuro. Por curiosidade, fui para o jornalismo, sempre gostei dessa coisa da produção, sempre gostei de cinema, gosto de escrever. Fui tentar o curso e acabei me apaixonando. E aí hoje retorno aqui à Unifra, uma instituição que eu tenho um carinho enorme, encontrei um corpo docente de profissionais muito bem qualificados, que é o que me faz querer estudar aqui na Unifra e, se tudo der certo, poder me formar aqui como um bom jornalista no futuro e tentar ser entre os dez melhores jornalistas do mundo, quem sabe. Boa, legal. Vale 05 na nota, se elogia o professor? Não, ele já foi multado na aula passada, ele já teve que participar como entrevistado. Já foi entrevistado, né? O Sr. Jason Faber é professor nesse semestre mesmo. Já teve sabatina. Até rolou uma brincadeira, o professor Yuri, também muito querido. Nas primeiras aulas eu faltei, foram três semanas que eu estava no Rio de Janeiro competindo. Por que? Será que ele faltou essas aulas? E aí ele fez a chamada de Uvã e uma colega disse, está na Olimpíada. Daí ele comentou, isso não é motivo para faltar a minha aula. E agora você, claro, vai recuperar esse, digamos, entre aspas, tempo perdido na faculdade, né? Porque você estava na Olimpíada representando o Brasil, mas você vai recuperar agora. Como é que você está conseguindo se adaptar, assim, a essa nova rotina de estudar e tem conseguido treinar também? Quais as justificativas agora para os professores? Eu até quero saber do professor Gilson Piber, o que você falou para não ter comparecido às aulas? Enfim, claro que você estava na Olimpíada, mas como é que está sendo essa readaptação toda? Não, então os professores sabem que agora coloquei o estudo em primeiro plano, apesar de que eu vou continuar treinando o próximo mês para o Campeonato Nacional, mas quero dar orgulho também na sala de aula. Então, é recuperar, eu sei que ali eu sou apenas um aluno e vou estudar bastante, gosto de estudar, então se torna algo fácil. A gente pode mergulhar bastante nessa questão do jornalismo ainda, né? Mas eu queria perguntar para o Gilvão, porque boa parte da carreira dele, dessa jornada dos 15 anos, foi ao lado do irmão, do Gilvão, que até era convidado nosso hoje, mas por um compromisso profissional, o Gilvão está sempre com a agenda cheia, não conseguiu estar presente aqui hoje. E do esporte, vocês vieram dividir um pouco também essa questão da paixão do jornalismo. A gente já tinha comentado que o Gilvão fala muito bem, se expressa muito bem, e ele ia acrescentar muito na transmissão dos Jogos Olímpicos, no conhecimento técnico, porque aqui a gente acompanha a tua classificação para as Olimpíadas, ele deu uma aula aqui para nós, foi muito legal, a quantidade de remadas, o que o vento influenciou na questão da performance. Então, a gente via que ele tinha potencial e a gente brincava, ó, vão roubar o Gilvão da gente, da seguidinha. Pô, eu fui comentar na SPN. Só isso? Só isso, né? Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso, teu irmão, começando essa questão de comentarista, é mesmo antes de ti, e até brincou comigo pelo WhatsApp, ó, acho que eu vou para o jornalismo também, né? E se for, tem todo, tem qualidade para isso, vocês também têm vocação, até isso vocês dividem essa paixão em conjunto. Ah, o Gilvão é meu orgulho, né? Ver ele lá na Olimpíada comentando uma prova minha, então, foi, pá, uma das maiores emoções. E ele é um cara multitarefa, realmente, mostrou muito talento para comunicação, a gente já tinha brincado aqui nos estúdios sobre isso, e foi lá na SPN, ele deu um show de comunicação, foi um show de remo, realmente, a participação dele. Fiquei muito feliz, agora tentar convencer ele para fazer comunicação aqui na Unifra também. Mas o engraçado e o irônico, ele é formado em educação física, eu estou cursando jornalismo, mas aí eu estava exercendo atividade do esporte, competindo na Olimpíada. Atividade física. É, atividade física, e ele estava, né, como comentarista, atividade da comunicação. Então, a gente fez uma troca breve, mas a gente se cumprimenta em tudo que a gente faz, e é meu grande parceiro. Com certeza eu não teria chegado nas Olimpíadas se não fosse com a parceria dele, e poder ver que ele viveu esse momento olímpico junto comigo e comentando lá em São Paulo foi incrível. Mas deixar bem claro que fomos nós que descobrimos o Givaldo Ribeiro como comentarista, não foi a SPN. Vou te revelar, a gente bateu papo em redes sociais e ele me disse que ele aproveitou, sim, o central do esporte aqui para dar uma treinada e tal e tudo mais, que aquilo ali deu uma ajuda. Agora, Gilvan, eu queria saber de você o seguinte, cara, claro que depois do K2 veio o K4, né, e aí muita gente já sabia que a chance de medalha, ela era muito pequena, né, até pelo fato de que a equipe brasileira, de último momento, acabou integrando esse quadro da Olimpíada por conta de equipes desclassificadas, e aí vocês tiveram um tempo bastante pequeno, se comparado, e estou usando ainda bastante pequeno, porque foram dias, claro, mas se comparado a outras equipes que disputaram, é uma enormidade de tempo. Houve essa conversa entre vocês, assim, fora do barco, para determinação, olha, chegamos até aqui, vamos dar o nosso melhor, a gente sabe que subir ao pódio é muito difícil, para não dizer impossível, mas teve essa conversa entre vocês, do tipo, estamos representando o Brasil e vamos fazer o nosso melhor aqui e o resultado que vier está mais do que bom. Vocês conversaram sobre isso. Tem um caso, por exemplo, de um dos integrantes que até acho que passou num concurso para bombeiro no estado de São Paulo, se eu não estou enganado, do Paraná, e que meio que largou lá a apresentação dele, ou logo depois que ele se apresentou, correu lá para treinar com vocês para poder disputar. É, foi um momento meio conturbado essa história do K4. Que poucas pessoas sabem disso, né? Exato. A partir do Mundial do ano passado, na Itália, que a gente tentou a vaga e não tivemos sucesso, a gente abandonou a estratégia do K4 porque não teria mais nenhuma outra competição, até a Olimpíada, que a gente pudesse conseguir essa vaga. No Pan-Americano desse ano era apenas o duplo e o individual. E aí, apenas um mês dos jogos, essa vaga veio para o Brasil por conta da Rússia e da Bela-Rússia terem caído no exame Antidope, então eles foram desclassificados e a vaga veio para nós. Os colegas já estavam dois em férias, que eram o Celso e o Wagner, e o Roberto estava em outra profissão já, tinha passado no concurso dos bombeiros no Paraná, já estava batendo cartão todos os dias. E aí eles foram convocados de última hora, a gente juntou o barco e tivemos esse pensamento, a gente vai ter que descer a raia da melhor forma possível, honrar o nosso país, honrar esse barco que foi prata no Pan-Americano no ano passado. E a gente queria muito ter ganho da Argentina, que daí seria o gostinho maior dessa participação. Foi realmente por muito pouco e comparado ao que a Argentina se preparou nesse barco, para nós já foi considerado uma vitória também. Então, todos esperavam que o Brasil ia fechar a raia completamente lá nas Olimpíadas, e foi bem o contrário, a gente desceu a final B com um poder muito grande sobre os adversários, tinha ali o barco da Hungria, que era a atual vice-campeã olímpica, a gente conseguiu passar a primeira parcial junto com eles em segundo colocado na prova, e por fim ainda vencemos um barco que era o da Itália, o barco que eu tinha classificado no Mundial. Então foi uma participação incrível do K4, histórica também, foi o primeiro quarteto do Brasil a participar de uma Olimpíada na canoagem, então muito orgulho dos colegas que pegaram junto nesse último mês, abandonaram tudo o que estavam fazendo para se dedicar a esse período olímpico também, e honramos com certeza a bandeira do Brasil e da canoagem. E esse momento olímpico do Brasil na canoagem, o que dá para esperar a partir de agora? Porque tudo foi planejado, foi desenvolvido, tirando a sua história do K4, porque a vaga chegou em cima da hora, buscando alguns bons resultados, alguns excelentes resultados, podemos dizer também. E isso, de certa forma, foi conseguido. A canoagem não era tida assim como uma modalidade que, não, vamos bancar que a canoagem vai dar tantas medalhas para o Brasil. E fez bonito a canoagem. A partir de agora, o que se pensa da canoagem dentro daquilo que tu viu, com relação aos concorrentes do Brasil? Então, a canoagem realmente não fazia parte desse cenário esportivo nacional, dos principais esportes, e a partir dessa participação nas Olimpíadas, que foi histórica, as medalhas do Isaquias e Derlon na canoa, os seis atletas da velocidade que participaram, a maior delegação da canoagem numa Olimpíada. E realmente foi incrível ver a repercussão que tudo isso teve. Lá no Rio de Janeiro a gente sentiu. Hoje é um esporte muito respeitado no Comitê Olímpico e também nas grandes mídias. A gente espera que, para a caminhada rumo a Tóquio, aqueles atletas que tiverem nesse objetivo, tenham com certeza mais apoio. Agora a gente tem aquilo que todos falam que precisa para ter o apoio, que é o resultado. Então, o resultado está aí para todos verem. A canoagem pode-se dizer que está entre os cinco esportes mais bem-sucedidos nas Olimpíadas do Rio. E eu espero que, a partir de hoje, para a nossa geração ainda a gente pode colher isso, mas para as futuras também, que não seja uma caminhada tão dificultosa para eles conseguirem os resultados, que tenham um apoio. E eu faço parte da terceira geração de canoistas do Brasil, há mais de dez anos na Seleção Brasileira, então a gente viu muita coisa feia no sentido de apoio, dificuldades para treinar, e a gente passa a viver um novo momento hoje. E que bom que eu estou vivo para ver isso acontecer, e principalmente ajudei os colegas a construírem essa história. Giovanna, eu não sei se a gente está perto de chamar o intervalo. Não, pode seguir, temos mais um tempinho ainda. Eu até ia fazer uma brincadeira com o Jareta, em relação a... Eu não vou revelar qual é o time de futebol do Jareta, mas toda segunda-feira ele chega aqui e faz alguma reclamação em relação à arbitragem. Então, na canoagem, quais seriam os fatores externos que podem prejudicar. Mas, fazendo um gancho disso que tu acabaste de falar, a gente teve semana passada aqui uma discussão sobre como que poderia se impulsionar os esportes do Brasil. Porque a gente tem modelos bem-sucedidos, e aí se a gente entrar na linha política, a gente pode pegar o modelo de Cuba, que é uma mistura de socialismo com comunismo, que seria o grande, digamos, o grande foco no começo da criação do Estado de Cuba. A gente tem o modelo capitalista norte-americano, a gente tem o modelo da China, a gente tem modelos políticos diferentes, mas que investimentos também profundos no esporte, por parte do Estado. O que envolve desde a escola, universidades, existem várias influências. E a gente vê, por exemplo, a canoagem do trabalho que vocês fazem com a cena. Ou seja, vocês estão revelando novos atletas. Mas agora tem esse boom da canoagem, assim como outras modalidades. O que falta para o Brasil realmente encarar o esporte como tem que ser encarado? Não com o objetivo de cobrar medalhas, mas com o objetivo de formar atletas no mesmo nível que outros países formam, até porque esses atletas serão futuros, a gente comentou nesse programa passado, futuros empresários, médicos, advogados, enfim, professores, qualquer outra profissão para não chegar, que só é bem-sucedido quem trabalha nessas profissões. Mas o que falta de fato? Falta a gente consolidar essa questão de ter uma cultura esportiva no país, tanto o poder público quanto o privado, entender a importância do esporte. Então, a dificuldade de a gente buscar apoio é justamente por isso. As pessoas não perceberam o quanto o esporte é valioso na formação antes de um cidadão e depois de um campeão, de um medalhista. Então, o que a gente busca com a cena, o projeto social que temos no bairro Campestre, é justamente isso, dar oportunidade para esses jovens buscarem sentidos diferentes na vida e não apenas no esporte, mas conhecer o mundo, ter uma carga cultural diferente e maior, saírem daquele espaço pequeno que é a periferia da cidade e poder ganhar o mundo como o Divago e eu fizemos. Então, acredito que as Olimpíadas do Rio foi um marco para a gente passar a criar essa cultura esportiva, mais pessoas no Brasil entenderem a importância do esporte e quererem apoiar. A medalha custa um preço, isso é uma coisa que eu sempre falei. Então, manter um atleta de alto rendimento treinando diariamente com qualidade tem um custo muito alto. Então, o Brasil tem que aprender a se planejar também e investir a longo prazo. Se a gente quer medalha nas Olimpíadas de Tóquio, tem que começar a investir hoje. Nas Olimpíadas de 2024, começar a investir hoje. Então, é isso que os grandes países, independente do sentido político com que trabalham, fazem até hoje. É planejar 4, 8, 12 anos na frente para os resultados poderem vir. Espero que o Brasil tenha acordado com a Olimpíada no Rio de Janeiro, que seria o maior legado. Legal, bacana. Professor Gilson. E o legado olímpico daquilo que tu visque lá no Rio de Janeiro? Claro, teve um tempo concentrado para disputar as provas, mas depois pôde conviver com a família, com outros colegas, com outras pessoas. Fica efetivamente um legado olímpico? Sem dúvida alguma. A cidade se transformou. A cidade do Rio de Janeiro já tem outra cara. Tanto na sua estrutura urbana, quanto no próprio pensamento das pessoas. Eu acho que, por fim, tivemos um saldo positivo desse legado. E ele se espalha para o Brasil inteiro. Então, se a gente tiver mais crianças motivadas, querendo praticar esporte, tiver mais pessoas querendo apoiar o esporte, já é um legado mais importante que a Olimpíada pode deixar. Em questão de estrutura, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade olímpica e com uma estrutura de ponta para receber vários eventos esportivos de qualquer modalidade que seja. Então, isso já é um grande legado importante também. Eu acho que é importante, Eretra, faz parte do nosso papel como TV Universitária, é aprofundar essa discussão. Porque se a gente parar para analisar friamente, só para a gente ter uma noção, tem um projeto dos guris lá na cena. Tem outros lugares, tem projetos, por exemplo, da professora Glaia no judô, mas existem outros projetos de judô em Santa Maria. Existe um projeto de tênis no próprio Avenida Tênis Clube, nas dores. Mas são projetos que possuem uma certa limitação. Vocês mesmos, não é a cidade inteira que pode ir lá fazer, praticar canoagem com vocês, vocês têm uma limitação, inclusive, de pessoas, né? São vocês que coordenam e se preparam como atletas e ainda coordenam essas crianças. E falta, por exemplo, assim, o teu filho, Eretra, está com oito anos. Oito anos. Hoje, se ele quisesse se aventurar e conhecer os esportes da cidade, são poucas opções, são poucas oportunidades. E é aí que eu acho que é onde o Brasil precisa realmente se diferenciar e esse trabalho, eu acredito que tem que ser na escola. Onde a criança conheça um pouco do tênis, conheça um pouco da canoagem, conheça, se possível, conheça um pouco do atletismo, conheça um pouco do vôlei, o handebol, o basquete, o futebol, que ela tem uma noção básica desses esportes. E com o tempo, ela ainda tendo a escolha. Porque, por exemplo, hoje a pessoa só pratica um esporte se ela realmente quiser e muito. Ela insistir, procurar um projeto, for, às vezes pegar ônibus longe de casa para conseguir participar dessa modalidade, porque não é oferecida para ela conhecer. O esporte, ele não chega até as pessoas ou até as crianças. As crianças têm que buscar isso. E no ensino, tanto no público quanto no particular, mas principalmente no público, ele é muito limitado ainda, tanto na questão da oportunidade, até mesmo de conhecimento, a gente sabe. Então, a gente precisa também ter profissionais de educação física mais bem capacitados em todos os esportes. E, claro, ter estrutura física nas escolas para comportar isso, né? Para poder dar oportunidade que as crianças participem de todas as atividades, de todas as modalidades e possam, aqueles que quiserem, optar por um e seguir uma carreira esportiva. Até porque nessas adversidades, muitas vezes a criança pode acabar desistindo, né? Sem dúvidas. Eu vi todos os colegas que começaram aqui em Santa Maria. Posso dizer que naquele projeto que eu iniciei em 2001 no Clube Náutico, mais de 300 crianças passaram por ali e que chegaram na Olimpíada foi apenas um. Então, quem sabe, se tivesse mais incentivo e mais apoio, mais de um teriam chego na Olimpíada, ou pelo menos estariam praticando esporte até hoje de forma lúdica, né? É aquilo que a gente chama de iniciação esportiva. Para quem tem filho pequeno, e nós também fomos crianças, né? A gente levar o nosso filho para a escolinha de fuxal, para a escolinha de basquete, para a escolinha de vôlei, levar lá para a canoagem, levar para o rugby, para o futebol americano. E ele, ele vai escolher, ele vai se identificar ou não com aquele esporte. Agora, esse processo de iniciação esportiva, em uma variedade de modalidades, ele não existe. São raros os clubes, os municípios... A canoagem já é um exemplo. Sim, sim. A canoagem, por exemplo, daqui a pouco, se a gente fosse colocar todas as modalidades olímpicas em escola, sejam elas públicas ou privadas, a canoagem seria uma de tremenda dificuldade. A gente até entende pela questão da água, né? Local das raias e tudo mais. Mas não impede de a escola ou a instituição, daqui a pouco, fazer uma parceria com algum clube, né? E colocar isso. Isso já existe, na verdade. Olha só. Em Portugal, na cidade do meu treinador, por exemplo, Braga, já tem parceria com as escolas. Então, a canoagem faz parte do currículo escolar. Então, alguns optam, ah, eu quero jogar futebol. Às vezes, não, eu quero praticar canoagem. Então, ele é avaliado pelo professor através da prática da canoagem. Mas ele escolhe. Ele que escolhe. Então, há mais opções para aquele aluno que não quer jogar vôlei ou futebol, que a gente sabe que, às vezes, se limita apenas isso. Sim, mas esportes de campo e esportes de quadra. E até vou te dar um exemplo, Jê, também. Eu comecei a praticar tênis, agora dá para dizer velho. Se eu fosse seguir a carreira de atleta, seria impossível. Seria considerado velho, com 30 anos de idade. Eu posso dizer para ti que o prazer que eu senti jogando tênis foi o maior do que toda a minha vida que eu joguei futebol. Então, se eu tivesse descoberto o tênis quando eu era criança e tivesse tido a oportunidade de treinar, não que eu fosse ser um atleta do tênis, não sei, mas com certeza teria sido um esporte que eu não teria me aperfeiçoado de verdade do que, por exemplo, eu tentado outros esportes. Então, por isso que é importante a criança ter esse contato. Daqui a pouco ela vai se descobrir com uma modalidade que não é oferecida hoje. Sim, para a criança. E os próprios pais também precisam ter cuidado com isso, porque muitas vezes eu fui um jogador de futebol frustrado e eu quero que o meu filho seja um craque. E ele não vai ser um craque, ele vai praticar esporte. Mas não, daí eu forço ele a jogar futebol, eu forço ele a jogar futsal, eu forço ele a jogar vôlei. Isso também vai afastando, vai afastando aquela criança do esporte. Porque a criança tem que ter prazer. Tem que ter um processo natural. Se não virar uma cobrança, a criança vai se afastar. Mas falta, eu sinto isso, que falta oportunidade para as crianças conhecerem o esporte. Eu acho que o Brasil está muito atrás. E eu sei que eu estou falando bastante nesse bloco, até peço desculpa, mas é porque eu acho muito injusta essa cobrança por medalhas. Eu acho muito injusto o comportamento do público brasileiro durante os Jogos Olímpicos. Isso foi sempre a minha crítica ao público, porque as pessoas não se dão conta que não é feito o esporte de uma forma séria no Brasil. O atleta é sério. O atleta abdica da sua vida em busca do sonho. Mas a estrutura que o Brasil oferece, e aí eu volto a dizer, não é uma questão partidária, não é uma questão de linha, de forma, de organização de Estado. É uma questão de mentalidade e cultura, como disse o... Já ia chamar de var, como disse o Gilvan, em relação ao que falta hoje. Porque se a gente não mudar essa questão cultural, essa questão estrutural, não adianta cobrar medalha, não adianta cobrar resultado, porque assim, o esporte não é disseminado da forma correta no Brasil. Ou é o cara que abdica 15 anos da vida dele, ou não ia ter canoagem, não ia ter representante de Santa Maria na canoagem olímpica, ou não ia ter outros tantos, o Isaquias lá da Bahia, ou não teria o cara do boxe, ou não teria a menina do projeto social, se não é o projeto social no Rio de Janeiro, não teríamos a medalha de ouro no judô. Mas fazendo uma leitura desse cenário, foi onde o Divago e eu percebemos quando nós tínhamos responsabilidade em sermos talvez os pioneiros disso aqui em Santa Maria. A gente sempre ficou triste por não ter um clube aqui na cidade que nos desse amparo para praticar canoagem, de forma mais profissional. Então a gente falou, bom, então nós vamos criar um clube. Criamos uma associação, criamos um projeto. Então dentro das possibilidades do conhecimento que a gente tinha, a gente foi abrindo as barreiras, abrindo o mato e sendo os pioneiros nesse sentido. E como grandes sonhadores que somos, tenho certeza que a Sena vai ser um grande clube de canoagem daqui uns 10 anos e vai ser um esporte super popular na cidade, vai estar dentro das escolas. Mas a partir desse ponto, nós começamos e um dia vai chegar lá. Conheço um clube da Noruega, eu sempre cito como exemplo, tem 2 mil sócios, é um clube apenas de canoagem, tem mais de 80 anos de existência. Então acredito que a Sena vai chegar nesse mesmo ponto um dia. Que legal, que bacana. Tomara e parabéns para esse projeto. Já que o Estado brasileiro não oferece isso, iniciativas como as de vocês precisam ser louvadas e parabenizadas. Porque é isso que faz a diferença. E geralmente a história é assim, né? São ex-atletas que querem dar oportunidade, justamente o que eles não tiveram para futuros atletas. Exato. Passada a Olimpíada, vem aí um novo desafio no próximo final de semana. Tem corrida lá em São Paulo, Autódromo de Interlagos. Mas isso é assunto para depois do intervalo e a gente vai explicar o que é que o Gilvan Ribeiro, com o Gilvago Ribeiro, os dois, o que os dois vão fazer lá em São Paulo. Um minuto e já voltamos. Ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que a gente seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, canal 15 da NET. Você também pode acompanhar nossa programação pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Hoje aqui com o Gilvan Ribeiro, atleta olímpico da canoagem do Brasil, professor Gilson Piber, José Quintana Júnior, participando os três deste programa de hoje. Já falamos aí sobre essa questão da Olimpíada, falamos também sobre a questão do esporte na escola, que era o principal assunto. Eu sou chato com isso, né? Passou o intervalo. O diretor até debocha comigo, porque eu falo sempre nessa questão da base. Eu sei, eu sou chato. Passou o intervalo e a gente acabou não conversando com o Gilvan sobre aquele assunto que talvez ele possa falar no final do programa, mas até lá a gente vai conversando aqui. Mas quanto a suspense foi surto de um bloco. Hoje ele é noveleiro, sabe disso, né? Eu já percebi. E ele vai deixando tudo para o capítulo final. Ele deixou a questão do que o Gilvan vai fazer em Interlagos, se ele vai contar o que aconteceu na rede social, de uma espécie de cantada, vamos dizer assim, para o Gilvan que surgiu e teve uma repercussão bastante grande. Mas o que mais... Não estraga, não antecipa, não estraga, não estraga. Eu estou fazendo aquele penúltimo capítulo, entendeu? Exatamente. Não, agora já é o último mesmo, né? Não, na verdade a gente começa esse terceiro bloco falando exatamente desta corrida que vai ter em São Paulo, você e o Gilvan. Não é Fórmula 1. Exatamente, não é Fórmula 1. Interlagos seria o palco para isso. Exatamente. É corrida mesmo, né? É uma competição por equipes. Conta para a gente que desafio é esse no final de semana, Gilvan. É uma maratona que chama-se Ayrton Senna Racing Day, organizada pelo Instituto Ayrton Senna, e ao qual Gilvan e eu fomos convidados a participar. Há um mês atrás eu estava em São Paulo em preparação para as Olimpíadas e fui visitar o Instituto Ayrton Senna, porque muito nos interessa a forma com que eles trabalham no meio sócio-educativo, né? Até algumas questões a gente pôde aprender com eles para poder usar aqui nos projetos da Senna. E Ayrton Senna é o cara que é o ídolo principal que eu tenho na minha carreira e sempre me emociono vendo as corridas, os vídeos e depoimentos dele. Então a gente teve essa aproximação com o Instituto e aí fomos convidados para participar lá em Interlagos. Uma maratona é beneficente, os recursos arrecadados vão ser direcionados para o Instituto. E poder correr no autódromo de Interlagos a pé, poder sentir toda aquela emoção das incríveis provas de Fórmula 1 que já tiveram lá, vai ser um momento muito legal. Pô, que legal, Gil, eu vou falar isso do Ayrton Senna. Foi o meu grande ídolo também. Até hoje eu assisto vídeos na internet, me emociona. Às vezes quando o dia está difícil, tu assiste aquele vídeo, parece que passa uma coisa... Verdade. É incrível. Deixa eu dar um recadinho antes que eu me esqueça. Um cara que a gente tem que voltar a trazer aqui no Central do Esporte, que é outro abnegado, que também fez parte da Senna, não sei se ainda faz parte, mas ele é o cara que vai desbravando esportes em Santa Maria para quem tem alguma limitação, que é o chamado portador de alguma deficiência. vai ter uma competição de kart em Santa Maria organizada pelo Denilson. Ah, legal. Denilson Souza. Denilson Souza. Encontrei o dono do Kart Indoor no domingo de manhã, abastecendo o carro às 7 horas da manhã para levar a Fábio para uma prova. E encontrei ele, ele empolgadíssimo. Vocês têm que ir lá conhecer. Ou seja, eles vão fazer a primeira competição de kart, os karts adaptados, aqui em Santa Maria. Será logo agora. Eu não quero errar a data, se é em setembro ou se é em outubro. Mas a gente pode trazer o Denilson aqui até para falar um pouquinho, porque o Denilson já conseguiu em relação a... Vocês deram a oportunidade de ir lá na canoagem. Ele é incentivador do tênis, do basquete, do handebol. Da bocha. Da bocha e agora do kart. Que bacana. É um cara que está sempre... É um batalhador. Sempre batalhando. Isso sem contar que já logo na primeira semana de setembro nós temos jogos paralímpicos, né? Mais uma oportunidade para ele trazer aqui. Exatamente. O Denilson não deixa de ser uma referência para a gente aqui em Santa Maria. justamente nessa questão de esporte paralímpico. Porque é um cara que, como o Quintana acabou de falar, não para, né? Ele está sempre em atividade, sempre buscando ultrapassar os limites que daqui a pouco as necessidades especiais possam impor a qualquer pessoa. Ele vai lá e mostra que não, que é possível, que basta ter força de vontade. Temos imagens aqui, suas. Vamos vê-las. Da cerimônia de encerramento, com o pessoal de medalhas aí. Aliás, deixa eu fazer diferente, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo. Deixa eu sentar do lado dele aqui. Ele vai chamar aqui para a gente, ele vai segurar o espelho aqui do Central do Esporte, da TV Unifra, vai olhar lá e vai contar para a gente aí. Vai falando para a gente quem é que aparece aí. Bom, aí com o nosso medalhista da canoagem, o Isaquias, né? As duas medalhas que ele tinha conquistado até esse dia. A prata e o bronze no seu 1.200 metros. Um cara fantástico. Nossa querida jogadora Marta, que teve uma torcida incrível nesses Jogos Olímpicos. Infelizmente não veio o título no futebol feminino, mas nos representaram muito bem. Acabei encontrando ela lá. Aí já na cerimônia de encerramento, meu colega Roberto Maeler de K4 e também com o Isaquias. Ele era o porta-bandeira do Brasil na festa de encerramento. Essas meninas da Estônia que participaram da maratona, elas são trigêmeas e algo muito especial também. As três que conseguiram a vaga para as Olimpíadas e dizem que quem assistiu a prova da maratona ficou meio confuso, porque às vezes passava uma, dava uns 10 minutos e depois passava outra que era igual e depois passava a terceira. Então não sabia se era a primeira que estava voltando, enfim, foi algo engraçado. Foi algo engraçado. A gente já está fazendo o Gilvan, o Gilvan quer experimentar o meio aqui sobre apresentador aqui, né? Porque logo, logo está no quinto semestre, né? É isso, né, professor? Quintana, quinto semestre, né? Eu não sei, ele... Quinto semestre é isso, né? Quinto semestre misturado. Para você já ir se familiarizando. Ele vai fazer o intensivo, né? Já ir se familiarizando com essa apresentação, com tudo mais aí e de certa forma treinando. Agora, eu acho que a primeira foto que passou ali, talvez eu estava me deslocando, vou pedir para o Márcio Santos rodar de novo para nós. Nós temos uma primeira foto ali também. Aí você falou com o Zanetti, é isso, né? Nosso grande campeão das argolas, medalhista olímpico em Londres e prata agora, o Zanetti. Grande figura, grande em termos de herói, mas é fisicamente pequeno, como a gente pode ver. Às vezes as pessoas não imaginam isso, mas pessoalmente eu pude ver que ele é realmente pequeno. Mas é um baita guerreiro, muito talento. Com o Isaac e o Isaac. Para tirar essa foto com o Zanetti, com a Marta, como é que foi o contato entre vocês? E aí vocês chegaram a trocar um incentivo um para o outro? Olha, vai lá e ganha uma medalha na canoagem, olha, vai lá e ganha uma medalha no futebol feminino, vai lá e ganha uma medalha na ginástica e tudo mais. Como é que é esse contato entre vocês? Essa interação nas Unidas já é muito mais natural, né? Porque somos todos time Brasil. Então todos os atletas se respeitam e trocam esse carinho e também motivação. O Zanetti eu encontrei ele um dia antes da prova dele, porque ele foi prata. E a Marta? E a Marta foi depois já, tinha encerrado o futebol no sábado, tinha uma festa na casa do time Brasil, encontrei a Marta. Até tem uma foto que eu acho que quem postou não foi tu, foi o Marcos Vinícius Frey, que é o superintendente executivo do COBE, e ele foi tirar uma foto contigo e postou uma foto. Sim, encontrei o Marcos Vinícius. Que ele que é o LHU de Bento Gonçalves há muitos anos no Rio de Janeiro, foi da geração de prata do vôlei. E a superintendente executiva do COBE tirou uma foto com o Gilvão e disse, ó, o nosso atleta era o grande do sul. Conversamos lá, ele foi assistir as provas de canoagem, inclusive, e aí ele sabia que era de Santa Maria, e aí o bairrismo já rolou por ali, apesar dele não ser santamariense, mas tem família por aqui. A esposa dele é daqui, né? Exato. Então foi um bate-fapo muito legal com o Marcos Vinícius também. É um bacana. Eu só não vou ter convido o Gilvão para vir para cá, porque eu sei que tu está amarrado aí. Eu tenho um lugar de gereta. Eu confio o Edson vir para cá e deixo o gereta aí. Foi muito bem, muito bem. Mas o problema é que tu está amarrado, senão... Eu estou em dúvida para saber se eu fosse professor, que nota eu daria para ele e para o Gilvão, porque o Gilvão, como a gente estava falando, foi muito bem, né, nas transmissões da ESPN, e foi muito legal poder ver essa participação dele lá também. Vamos contar aquela história que a gente estava fazendo um suspense ou não, vamos, afinal? Não, tem mais dez minutos de programa, dá para fazer um suspense maior. Não, se eu deixo para vocês contarem, não estão mais por dentro do que eu já. Eu ouvi um papo aqui nos bastidores da TV Unifra que estavam querendo que você chamasse alguém de remo. É uma coisa assim, explica para a gente, eu não entendi mais nada, porque você faz canoagem, eu não faço remo, você faz canoagem, me explica isso. Não, foi uma brincadeira que um famoso blogueiro lá do Rio de Janeiro fez. Eu até então não conhecia ele, mas algumas amigas minhas falaram, o Hugo Gloss é o nome, ele participa também da produção do programa do Luciano Huck, e aí ele pegou uma foto minha na internet, estava no meu Facebook, postou na página dele no Instagram, e colocou lá, me chama de remo, e aí, bom, bom, boas brincadeiras, os memes, também recebi muitas mensagens pelo chat ali do Instagram, algumas eu tive que descartar, outras eu peguei o contato na brincadeira. Mas, então, rolou essa brincadeira, foi legal, porque a foto na página dele teve mais de 60 mil curtidas, e aí a galera mencionando no Instagram, e também compartilhando essa foto depois nas redes sociais. Sim, é um assunto que na verdade vai ao encontro daquilo que a gente estava comentando aqui, no começo do programa, sobre a receptividade do público a partir de agora. Porque agora o Gilvan, de certa forma, não é mais aquele menino como o Quintana estava citando lá, aquele menino lá do Campestre, lá que acordava cedo e tudo mais. Mas, vive um novo momento agora, passa a viver uma nova situação, não só a canoagem, mas você, o teu próprio irmão, os teus amigos, o Edson, teu colega de K2, que inclusive vai ficar em Guaíba também, né? Isso, por enquanto ele vai ficar lá descansando. Vai ficar por lá. Então, eu acho que todos esses atletas, eles passam a viver um novo momento. A gente tem o Tiago Brás, por exemplo, do Salto com Vara, né? São atletas assim que daqui a pouco, um tanto desconhecidos do Brasil todo, passam a fazer parte de um contexto muito maior que a Olimpíada proporciona. Quero agradecer a tua presença aqui. Me permita só uma pergunta, eu estou colando o tempinho, a gente tem um tempinho, não estamos estourando o tempo. Fiquei sem o tempo aqui agora. A gente tem uns oito minutinhos ainda, para te tranquilizar. Eu estou de frente para o nosso relógio aqui, então agora eu tomei conta do programa, Volta para cá, Gireta, volta para cá, Gireta, volta para cá, tu é o apresentador? Vamos lá, vamos lá. Tu que vai encerrar depois. A questão é que o Gilvã ainda segue sendo aquele menino do BIO Campestre. A prova é que ele está aqui conosco hoje. O Gilvã deu entrevista para as grandes emissoras nacionais, o irmão dele comentou uma das maiores emissoras internacionais de esporte, porque a SPN não é brasileira, a SPN tem no mundo todo. Tem a SPN Brasil, mas é um canal internacional. E está aqui o menino do BIO Campestre, estudante do Centro Universitário Fasciscano, dando entrevista aqui na TV Unifra, ou seja, apesar de ser uma figura pública agora, ser o Gilvã Ribeiro do Brasil, o Gilvã Ribeiro da Canoagem, conhecido, agora assediado nacionalmente, segue aqui com a equipe aqui da TV Unifra, comentando a performance nos jogos, com certeza vai falar dos projetos dele, dos projetos de Santa Maria, as portas aqui sempre estiveram abertas para a Tia, até a gente está com saudade, porque até eu brinquei com o Gilvã esses dias, a gente tomando café, que o Gilvã sempre foi, por ser aluno nosso da casa, e o Gilvã a gente tinha pouco contato. Nos últimos, digamos, um ano e meio, o Gilvã veio mais aqui que o Gilvã, porque o Gilvã estava nessa preparação. Então, cara, parabéns, acima de tudo, por seguir sendo o Gilvã Ribeiro, que saiu daqui a um ano e meio que a gente perdeu um pouquinho de contato, fisicamente, pessoalmente, mais pela internet, o Gilvã está te incomodando pelo celular para mandar informações, mas você segue sendo aquele cara que a gente conheceu durante esse trajeto. E por isso que nos orgulha ainda mais, ter acompanhado, saber das suas conquistas e saber quem é a pessoa do Gilvã Ribeiro. Esse prazer nós temos, saber quem é o Gilvã Ribeiro antes do sucesso. Cara, eu sou gente da gente, né? Eu sou ali do bairro Campestre e nas grandes emissoras que eu dei entrevista no Rio, fiz questão de falar isso. Tá, mas quem é tu? Não, sou o Gilvã Ribeiro de Santa Maria, lá do bairro Campestre, da beira da barragem, filho do seu Jorge, da dona Cristina, o pai da Clara, irmão do Gilvago. Então, isso é o que me dá a base para tudo na vida. São os amigos, são a família, e isso vai ser sempre aqui em Santa Maria. Por mais que eu vá morar fora do país, por mais que eu more em outros lugares aqui no Brasil mesmo, as minhas raízes estão aqui, as minhas maiores amizades estão aqui, então nunca vou, seria assim, um erro muito grande se eu negasse tudo isso, né? Então, seria uma injustiça fazer isso com as pessoas de Santa Maria que me viram crescer lá no bairro Campestre, jogando pedra nas casas, brincadeira, nunca fiz isso, mas, enfim, a minha infância foi ali, tá numa instituição que eu gosto muito, sou cheio de amigos, e isso é o que eu vou levar para o resto da vida. As medalhas, eu digo, ficam lá na parede, pegando poeira, e um dia a gente acaba esquecendo. Mas essa relação com as pessoas, de um carinho realmente sincero que eu recebo e retribuo da maneira que posso, é o mais importante que eu considero. Agora, olhando lá o relógio, nós temos cinco minutos ainda. Vamos lá, vamos lá. Quatro um pouquinho, Sr. Gilson. Pois é, o Rogério falava do Gilvão Ribeiro, mas, se acrescentar Gilvão Ribeiro, caroísta olímpico, mais portas são abertas, né? Sem dúvidas. Aqui na cidade, o reconhecimento aumentou muito nessa questão, e eu sempre, algumas pessoas já falavam, ah, tu é o Gilvão Ribeiro, caroísta olímpico. Não, não sou ainda, não fui para a Olimpíada, então, aquele gostinho. Não, tenho que conquistar esse status de remador olímpico, porque é algo que eu sempre batalhei a vida inteira para conseguir, e tanto que eu estou gerando uma tatuagem nova aí, que é surpresa, talvez no próximo programa eu mostre. Antecipa só um pouco para a gente aqui, aproveita, a gente tem tempo aí, quatro minutos ainda, né? Não, agora três, três minutos. Mais um tempinho, antecipa só para a gente. É um símbolo que vai, assim, vou gravar no meu braço, que representa realmente essa conquista de ser olímpico, né? Tem mais uma perguntinha. Tem uma aventura prevista para dezembro? Conta rapidinho. Então, essa aí é uma loucura, tentativa de suicídio eu vou fazer. Não, brincadeira, essa parte, sempre gostei de aventuras que envolvam, né, esse desafio físico muito grande, e sempre quando posso, faço. Já fiz uma remada com outros colegas, o Divago estava presente também, de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, até Porto Alegre, foram 270 quilômetros, três dias, então foi muito desgastante, com muito aprendizado, foi um desafio muito legal. E aí, já estou planejando outra loucura dessas para dezembro, que é um marco, um ponto interessante aqui do estado, que é atravessar toda a Lagoa dos Quatos a remo. Então, eu quero sair da usina do gasômetro e chegar na praia de Rio Grande, e conheci um maluco da Noruega que também praticava canoagem, ele está estudando no Rio de Janeiro hoje, e que gosta de aventuras, o Asmund, ele vem a Santa Maria semana passada visitar e conhecer, e aí eu lancei o desafio para ele, ele topou, então é bem provável que em dezembro a gente vai se lançar aos mares da Lagoa dos Quatos para fazer isso. Maravilha. Legal, bacana. Agora você voltou, meu parceiro, tu saca aqui, o teu lugar é aqui. Tem que ficar aqui. Eu não consigo levar, eu sou uma espécie de segunda voz para ti, a voz principal é a tua, gente, tudo tem que ser a voz. A gente agradece demais a presença do Gilvan Ribeiro, atleta olímpico da canoagem do Brasil, aluno do quinto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Frunscano, mais uma vez, muito obrigado, Gilvan pela tua presença aqui, professor Gilson Pibber também, José Quintana Júnior, muito obrigado, muito obrigado para você também que nos acompanha toda terça-feira no Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET. Agora eu vou pedir para o Gilvan encerrar o programa. Você tem aí no roteiro, aí no terceiro bloco, tem aí o nome de uma matéria aí, CE, o que está escrito aí para o Márcio Santos rodar lá de imagem final do programa? CE, o quê? CE, aí professor, me dá uma força. CE? Aqui, as considerações finais chamam exibição do programa, aí. CE aqui, vamos lá, vamos ajudar ele rapidão aqui, vamos ajudar aqui, Roda CE, Gilvan, atletas oníficos e medalhistas. Para tu ver, depois ele quer que o Márcio entenda. É só ele que entende. Só ele que está um código em braile, praticamente, mas então vamos encerrar esse Central do Esporte com a presença desses queridos amigos. Nos vemos no próximo Central do Esporte, viu? Márcio. 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 Legenda Adriana Zanotto